Ah, escuta, 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 escuta isso, escuta isso, cara Opa, 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 eu vi, eu vi ali, opa, o que é isso? Passou aqui, passou aqui, passou aqui, cara Ai, minha nossa, minha, eu falei pra vocês, cara, dá uma olhada nisso, dá uma olhada nisso, mano Minha nossa, olha isso, olha isso, pessoal, é assustador ou não é? É assustador ou não é? Dá uma olhada nisso aqui, rapaz do céu Não entrei com tudo nenhum ali, cara Minha nossa, eu peço licença aqui Olha isso, cara, olha isso, pessoal Memória sobrenatural Não, não, não... NFA Se inscreva no canal. 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 Pois no dia seguinte. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Pois neste lugar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu espero no canal. Se inscreva 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 no canal. Então muitas pessoas perguntam Será que você não viu aquilo na sua frente? Talvez possa ser que eu não tenha visto mesmo E a câmera captado Ou então O olho de vocês que é a câmera Pegou e eu não estava olhando na mesma direção Que a câmera está gravando Ok? Quero que vocês entendam isso Então conforme eu vou andando aqui Eu vou andando para baixo Para não pisar em nenhuma cobre ou buraco Enquanto a câmera vai na posição horizontal Certo? Vocês estão olhando para lá Não tem problema Mas eu não, eu preciso olhar para baixo Certo? Continuando aqui É o piscuoro Sem dúvida Não tem problema Não tem problema Não tem problema Olha aí o buraco ao chão Tô tendo um sentimento estranho aqui agora, pessoal O que eu posso dizer pra vocês Nesse momento que eu estou tendo um sentimento estranho É uma fadiga O que eu estou sentindo nesse momento É uma fadiga horrível, cara Existe algo aqui próximo a mim? Eu vou perguntar novamente Existe algo próximo a mim aqui, espírito? Estou sentindo uma fadiga Um embrulho em meu estômago Tem algo próximo aqui Está me observando Está me observando Apresente-se a mim aqui, espírito Está próximo a mim? Opa, escuta, 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 tem algo perto aqui Tem algo perto aqui Tem algo perto aqui Já dá pra ver a casa lá, pessoal Opa, rapaz do céu O que é isso? Opa, opa Olha o cheiro forte aqui, ó Olha o odor forte Olha que cheiro forte aqui nesse lugar Minha nossa Tem algo próximo aqui Me observando, cara Um odor forte Um odor forte aqui no lugar Parece que eu estou vendo algo lá Parece que eu estou vendo algo lá, pessoal Olha isso Eu estou errado Opa 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Que homem escuro. Arabaquei, arabaquei. Levante de onde vós estiver, espírito. Olha isso, olha esse aluno. Olha isso, cara. Olha isso, escuta. Minha nossa. Erga-se das trevas, espírito. Quem que esteja aqui neste lugar, se comunique neste momento. Tem algo próximo, tem algo próximo, tem algo próximo. O seu odor está forte aqui, espírito. Saia das entranhas desta parede. O cara estava aqui do meu lado. Foi para o telhado, foi para o telhado. Foi para o telhado, bicho. Como foi rápido assim. Escuta isso. Escuta, está estraando para cá. Está estraando para cá, cara. Escuta, está estraando para cá. Escuta, está estraando para cá. Minha nossa. Da mulher da niz, pessoal. Da mulher da niz, cara. Escuta, escuta, escuta. Escuta isso, escuta isso, cara. Opa, 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 opa. Opa, eu vi, eu vi ali, eu vi. Opa, o que é isso? Passou aqui, passou aqui, passou aqui, passou aqui, cara. Ai, minha nossa. Minha, eu falei para vocês, cara. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, mano. Minha. Olha isso, pessoal. É assustador ou não é? É assustador ou não é? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Rapaz do céu. Eu não entrei com tudo nem olhada nisso aqui, cara. Minha nossa. Eu peço licença aqui. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, é assustador ou não é? Cara, olha isso, mano. Eu estou trabalhando um negócio, velho. Olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Ai, cara do céu. E a nossa. Opa, opa. Eu sei que vós estáis aqui me ouvindo. Eu gostaria de estar conversando com vós aqui. Acho que nós vamos lá no céu aqui. E mais que a sua presença. Minha nossa, cara. Olha isso. Olha isso, cara. Opa. Opa, 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 opa. Rapaz do céu. É assustador ou não é? Oh, opa! Olha isso, olha isso, cara. Olha aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, cara. É vós que estás aqui? Minha nossa. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, mano. Apagou aqui, pessoal. Apagou, cara. Na minha frente. Na minha frente, na minha pergunta, cara. É assustador ou não é? É assustador ou não é? Escuta, escuta. Minha nossa. Sai aderressa, cara. Nossa. Oh, cara. Cadê? Cadê, cadê, cadê? Desapareceu. Desapareceu, cara. Minha nossa, você é louco. Eu tô finalizando o vídeo, pessoal. Pra mim, deu, cara. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural. Pra mim, deu, cara. Gra cambiar, cara. Com mais um Memória Sobrenatural. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Estradas que cortei Estradas que passei Que ficarão na memória Estradas que cortei Coisas que passei Estenderão em tua memória A próxima Se inscreva no canal Se inscreva no canal